Fabiano, o que se ouve do cidadão hoje em dia hoje tem que ouvir bastante as redes sociais também porque é a voz do povo, é um canal muito bom e as opiniões que a gente vê expressado no geral é que o político e o artista não gostam de vaia a pergunta que eu faço para o prefeito que é artista que é o nosso cover do Elvis conhecido nacionalmente até mundial que é um artista e agora político eleito o Fabiano hoje considera a crítica uma vaia? não, meu irmão, olha só se a pessoa não gosta de crítica ela não pode ser prefeito não pode ser vice eu fui vice-prefeito e tu mesmo fez várias críticas e a gente nunca brigou, a gente sempre conversou às vezes divergia mas sempre o bom nosso por exemplo, o meu e teu, vou dar esse exemplo sempre foi para o bem da comunidade então não tinha nada pessoal tanto é que a gente está aqui feliz da vida e para a gente olhar mas então, Glacir, toda e qualquer crítica inclusive vai ser analisada nós temos um grupo agora novo de jovens o gabinete do prefeito é feito por uma grande juventude eu estou emocionado de falar isso inovação total acompanhado inclusive pelo Gabinho quem não conhece é o Gabriel e a Birna e tem mais o Toninho que é uma turma muito jovem é tudo jovem então nós vamos monitorar e aquilo que estiver chamando atenção a gente vai chamar também a verificar isso chamar as pessoas ouvir a comunidade então sem problema acho que tem que ter crítica para a gente fazer um trabalho cada vez melhor por isso a oposição é importante também tu não pode ter uma situação que tu fique navegando sozinho achando que é dono da verdade porque não existe dono da verdade nós temos bons propósitos né Jonas mas assim nós não somos perfeitos somos muito longe muita vontade de fazer certo mas evidente que nem tudo é bem interpretado então vamos juntos mas agora eu tenho certeza que eu posso não estar orgulhando todo o grupo político mas que eu estou orgulhando a sociedade tendo colocado pessoas com as suas aptidões nas secretarias e diminuindo 14 estruturas para 9 secretarias eu tenho certeza que esses muitos milhões eu devo estar orgulhando 75 mil habitantes independente de ter votado em nós ou não sim, com certeza e você sabe Glacir que a gente tem utilizado sempre a palavra que nós vamos em muitos aspectos nos policiar e a gente fala por exemplo não se acostumar com o gabinete né porque daqui a pouquinho você fica naquela posição e a agenda acaba te consumindo de trabalho ele te engole o gabinete te engole ele te engole né então até o fato de nós estarmos próximos vai chegar um momento que eu vou dizer assim ó prefeito nós não saímos hoje não saímos essa semana a gente tem que ir lá e ver o que a população quer falar e ele vai fazer isso comigo também Jonas assume aqui essas reuniões que são mais administrativas que eu vou lá ver o que a população está dizendo E aí